No tocante à legislação federal que versa sobre direitos da pessoa com deficiência, é correto afirmar que os serviços socioassistenciais destinados à pessoa com deficiência deverão contar com cuidadores sociais para prestar-lhes cuidados básicos e instrumentais. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 39. Parágrafo 2º. Os serviços socioassistenciais destinados à pessoa com deficiência em situação de dependência deverão contar com cuidadores sociais para prestar-lhe cuidados básicos e instrumentais.